Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele, que diz assim. Comecei um relacionamento com uma colega de trabalho. Moramos na fronteira com o Paraguai. Atar longe da família e amigos deixa a pessoa sentindo-se sozinha, carente de calor humano. É, isso aqui é sempre um problema. Tanto para... e quem vai para um outro país é até pior. Porque tem essa sensação de desenraizamento. Isso pode deixar a pessoa muito carente, principalmente no começo. Mas a carência pode bater também de vez em quando, porque essa sensação de desenraizamento, ela é... ela é complicadinha. Quando me aproximei dela, ela estava terminando um relacionamento conturbado, complicado, onde o rapaz era ciumento possessivo e estava fazendo mal a ela. E ao terminar com ele, ela estava com medo de que ele fizesse alguma coisa com ela. E por um tempo, ele até perseguiu ela a abordando na rua. Eu, após esse término dela, comecei a me aproximar. A investir, persistir. Ela falava que precisava de um tempo, sozinha, quietinha, para ela. Mas ainda assim, fiquei persistindo. Passou-se um mês desde o término desse namoro conturbado. Ela resolveu dar-me uma abertura, mas pensando que eu só queria sexo. Então, para mostrá-la que queria algo mais sério, mandei-lhe um buquê. A partir desse fato, ela se aproximou. Ficamos, passamos a semana seguinte inteira fazendo sexo, mal conversávamos e já começávamos a transa em minha casa. Isso todos os dias. E ficou um negócio leve e gostoso. Viajei uma semana e na volta ela ainda estava animada. Continuamos e começamos a conversar. Só que eu comecei a perguntar sobre o passado dela. O que ela costumava fazer para se divertir aqui. E o que ela aprontava quando saía com as amigas aqui para as festas. Ela me contou que bebia geralmente muito, dava em cima dos caras. Ficava com dois na mesma festa. E muitas vezes encontrava um cara na festa e o cara insistia. Ela saía com ele da festa e o levava para a casa dela e transavam e outras coisas. Isso me assustou bastante. Pensei em me afastar por duas vezes. Mas estava interessado nela. E continuei próximo, tentando conhecer e sentir se ela era uma pessoa de confiança, fiel. Então, no início de julho, a pedi... Isso do ano que ele me enviou o e-mail. No início de julho, a pedi em namoro e ela aceitou. E ficou bem, a gente se entrosando. Pensava eu. Fazíamos sexo todos os dias. Dormíamos na casa dela. Só que por erro meu, eventualmente perguntava sobre o passado de novo e com detalhes. E... Querer detalhes... Pfff... Aí... Danou-se. E errada está ela também de contar, viu? Se alguém pede para você, você pode falar... Não, eu fiquei... Eu namorei, né? Uma pessoa, tal. Saía, me divertia. Detalhes? Não dê, gente. Não dê. Ninguém tem que dar detalhes. Aí, o que vocês faziam? Vocês transavam? Como que era? Aí, você fazia sexo oral nele? Ele fazia sexo oral em você? Como que era? Você chegou ao orgasmo? Ai, pelo amor de Deus! Me poupe! Nos poupe! Se poupe! Dizia que ela não iria gostar de mim e que certamente iria me largar e coisa e tal. Ela dizia para eu parar com isso. Eu parava, mas voltava mais pra frente. Até que chegou agosto. Então, no dia 18, fomos a uma comemoraçãozinha de aniversário. E lá, ela me fala que tinha fotos guardadas em nuvem. Eu, inocentemente, disse que gostaria de ver. Ela se recusou. Eu estranhei e insisti que ela me mostrasse. Ela disse que mostraria apenas algumas. E eu disse que gostaria de ver todas juntamente com ela. Ela se irritou e disse que eu estava invadindo a particularidade dela, do seu mundo. E ficou um clima ruim. Fomos pra casa e apenas dormimos. No dia seguinte, eu, pra mostrar que fiquei chateado com a situação, falei friamente com ela e nem a olhei nos olhos e saí pra trabalhar. Ela chegou mais tarde no trabalho e eu fui ainda frio com ela e fui pra minha sala. Então, aproveitando a intranet da empresa, ela disse, chega, já deu esse relacionamento. Então, na hora, fui na mesa dela, no meio do trabalho e conversei. Expliquei o que senti, que ela entendesse que errei também e que sabia que ela gostava de mim e que não terminássemos. Ela aceitou. Então, ficamos a quinta e a sexta bem. Quando foi no sábado, saí mais cedo da casa dela e fui pra minha. E ficamos cada qual na sua. Então, eu dormi e, quando acordei, mandei um WhatsApp pra ela, perguntando mais coisas do passado e com muito detalhe. Ai, que uó! Ela ficou puta, se encontrou comigo, muito cheia de raiva. Eu disse que não faria mais isso, que eu não tinha motivo e que eu estava sendo um curioso masoquista. Ah, ainda bem que reconhece, né? Curioso masoquista. Ela, mesmo raivosa, ainda continuou comigo. No domingo, tivemos uma bela tarde. Na segunda, já não nos vimos, cada um na sua casa. Até eu mesmo quis assim pra aliviar a tensão. Na terça, no almoço, ela propunha não mais dormimos juntos durante a semana pra não atrapalhar o trabalho. Então, na quarta, ela manda mensagem no trabalho dizendo que precisávamos conversar. Levantei que nem um desesperado da minha mesa e comecei a contra-argumentar com ela em meio ao expediente falando bem baixinho, pois ela é bem reservada no trabalho. que ela não pusesse um fim agora, que eu perdi tempo me atendo a coisas que não acrescentavam em nada no relacionamento, tudo isso bem afobado. Então, ela disse, tá certo, e a chamei pra sair à noite. À noite, ainda meio afobado, fui buscá-la em casa. Ela estava tomando banho. Quando cheguei, e como demorou a abrir o portão, fiquei ligando e apertando a campainha, preocupado que tivesse acontecido algo. Será que você estava preocupado que tivesse acontecido algo? Ou já na sua cabeça, ela estava com alguém, por isso que ela não abria a porta. Cara, tocou a campainha, não atendeu? Espera. Máximo, manda um WhatsApp. Viu? Tô aqui no portão. Só. Pra que ficar tocando a campainha feito um doido? Fomos jantar, conversei muito, falei muito, ela via que eu estava agitado. Mas eu falava que só estava um cadim, um cadim, estressado com o trabalho e com a nossa situação, e que não queria perdê-la. E do restaurante fomos pra casa dela e fiz algo que ainda não tinha feito com ela. Atirei pra dançar e dançamos a noite toda. Ela se divertiu e me beijava com vontade. Dormimos então. Na quinta, saímos pra trabalhar normal. Nos despedimos e combinamos dela dormir na minha casa, pois viajaríamos na sexta pra passar o fim de semana em Bonito. Mas a noite deu vinte e uma horas e nem sinal dela. Então mandei uma mensagem e ela disse que estava cansada e tinha dormido. Então falei que iria pra casa dela dormir lá. Chegando lá, ela sonolenta, visivelmente cansada, abre a porta e diz, Nós ainda precisamos conversar. Só não conversei ontem porque você ficou afobado. Então esperei você se acalmar pra que você percebesse que acabou. Tentei contra-argumentar de novo, só que já era tarde da noite e ela cansada. Perguntei se podia dormir lá. A princípio disse sim, depois melhor não. Na sexta, nos encontramos pra conversar e visivelmente nervoso e ansioso pela situação, pois já estava gostando dela. Ela fala que não queria mais, que estava cansada, que emendou um namoro no outro, não teve tempo pra ela ficar sozinha. Que eu perguntei demais, quis saber demais, que se sentiu pressionada e que não atenderia minhas expectativas e que durante essa semana não sentia nem vontade de ficar comigo, de me ver. E que eu tinha conseguido ser pior que o ex-maluco dela. Argumentei pra continuarmos que ela já sabia onde tinha errado e se tinha ficado pesado, dali pra frente, eu sendo eu mesmo tranquilo, iria tirar toda essa carga que ela sentia aos poucos. Ficou bem confusinho aqui, né? Ela disse que não sentia nem vontade de tentar, então pedi pra que ela pensasse mais uma semana e que eu ficaria na minha sem incomodá-la e depois conversaríamos. Só que nessa mesma noite, posto uma foto nossa no Facebook e a marco. Ela no dia seguinte desativa sua conta no Face. Ah, meu querido, mas por favor também, né? É, gente, eu falo, às vezes são detalhes. Detalhes fazem a diferença. Meu, você fala pra ela, não, então tá, ó, eu vou te dar uma semana, você pensa direitinho, depois a gente volta a conversar. Beleza, ela aceitou. Ela aceitou. Aí o que você faz? Você chega na sua casa, bota uma foto com ela e marca ela. Meu, você não tá percebendo que isso é um tipo de fazer pressão? A menina quer terminar com você, meu querido. Pediu mais uma semana? Beleza, eu vou pensar mais uma semana. Você chega em casa e faz uma cagada dessa? Ah, meu anjo, tem determinadas coisas que não dá pra entender. Fiquei muito mal, triste e me sentindo culpado por ter afastado ela e muito ansioso por saber como reverter a situação. Falei com uma amiga em comum, que é mais amiga dela, pra ver se ela intercederia por mim junto à minha ex. A amiga até tentou, mas disse que não faria mais porque ela realmente estava muito cansada. Passou a semana e não conseguimos conversar, porque resolvi ir pra minha terra, pois estava muito carregado. E ficamos de conversar na minha volta. Quando retorno, já no mês seguinte, ela só me cumprimenta com um sorriso amarelo, que mostra distanciamento e nada de chamar pra conversarmos. No dia seguinte, na hora do almoço, falo com ela pelo WhatsApp, pergunto como estava e coisa tal. Aí, então, ela fala como se tivesse lembrado naquela hora. Estou te devendo uma resposta, né? Pensei e não quero mais não. Tentei argumentar que ficamos de conversar e que ela me desse uns 10 minutos pra conversarmos e ela em silêncio. E você insiste. Na quarta, então, escrevi em uma folha o que pretendia dizer a ela. A mensagem, em resumo, dizia que eu a respeitava e admirava e pedia desculpas pelos meus erros. Mas que, apesar deles, nosso breve relacionamento foi mais que apenas isso. Descrevi alguns momentos bons e concluí dizendo que se ela tivesse ainda algum sentimento bom por mim, que ela o conservasse e, quem sabe, mais à frente poderíamos ter um relacionamento mais leve, tranquilo e maduro. E entreguei junto com uma rosa discretamente em mãos. A rosa, ela deixou a semana toda escondida no trabalho, no cantinho em que ninguém visse. E o texto, não sei se ela chegou a ler, sei que guardou numa gaveta no trabalho. Na quinta de manhã, a amiga que está dando uma força pergunta se conversamos. Eu disse que não. Então fala que tem algo estranho e que minha ex tem muitas mágoas de mim. Tipo, que ela se sentia, às vezes, como uma prostituta, pois eu só queria sexo e que não queria fazer programas de casal e coisa e tal. Que dizia que ela não gostava de ir ao cinema e essas programações. Ela falou isso apenas porque, uma vez, eu não a chamei diretamente para ir ao cinema comigo. Apenas disse que ia para ver se ela se interessaria em ir. E quando ela achou uma boa ideia, falei que não imaginava que ela curtisse esse tipo de programação. E repetiu para a amiga que eu achava que eu era pior que o ex-bipolar dela, do qual sentia medo e que a perseguiu. Isso doeu em mim, me magoou. Mas também fez perceber que para mim não resta uma mísera esperança sequer de ter um retorno nem agora e nem no futuro. Pois se ela falou para a amiga o termo prostituta e pior que o ex, isso sacramenta que eu jamais teria uma chance. Terei uma chance. Ela está seguindo a vida, até já viajou duas vezes desde que terminou comigo. Só que eu não consigo tirar ela da minha mente e até luto contra isso. Luta contra o quê? Contra tirar ela da mente? Ainda quero ela, quero tentar conquistá-la, mas não sei como, nem por onde começar, nem o que fazer e nem agir. Um caminho a trilhar. Saio de férias, aí ele colocou a data que ele vai sair de férias e estava pensando em deixar na mesa dela um CD da cantora favorita dela. Com uma rosa, um chocolate e um bilhete dizendo o quanto ela é especial para mim. Comecei para me sentir melhor a tratar a ansiedade, pois isso me prejudica. Mas não queria desistir ainda dela. Gostaria de tentar ter algo com ela ainda. Lutar até onde for possível, sem ser chato. É, porque você está sendo. Algo gostoso, leve e tranquilo. Queria uma luz de como proceder e de até onde tentar para me reaproximar e chegar perto dela. Bom, querido, eu se eu tivesse que falar, eu falaria... Você mesmo falou. Olha, já está sacramentado que eu não terei chance com ela no futuro. Então, ou seja, eu estou gastando energia, estou chutando o cachorro morto. Eu estou dando murro em ponta de faca. Isso aqui não vai me levar a nada. Mas está bom. Se você quer... Ah, eu quero deixar um CD da cantora com chocolate, com uma rosa. Quer fazer isso? Faça. Mas assim, ó, faça sabendo que provavelmente não vai ter resultado nenhum. Tá? As pessoas acham, a gente carrega dentro de nós ainda, aquela fantasia hollywoodiana de coisas românticas, né? Chocolate, rosa, coração, poesia. Gente, isso não faz milagre. Isso não faz uma pessoa voltar a gostar de mim. Então, tem determinadas coisas que já foi, já passou, já deu, já era. Agora, se for para eu ficar... Ah, eu até luto contra isso. Ou seja, eu luto contra o fato de querer tirá-la da minha cabeça. Então, sinto muito, mas vão passar-se anos e você vai continuar nessa. A gente deveria, na verdade, lutar para tirar a pessoa da cabeça e não lutar para a pessoa não sair da minha cabeça. Ou seja, eu quero continuar nessa situação que claramente não me faz bem. Eu quero continuar conectado numa pessoa que já disse que não quer mais. Por isso que eu digo, às vezes, nós mesmos produzimos o nosso sofrimento. Eu luto contra o fato de tirá-la da minha cabeça. Ou seja, eu estou, na verdade, lutando para a manutenção do meu sofrimento. Ao invés de eu lutar para sair do sofrimento, eu estou lutando para que o meu sofrimento permaneça. Por quê? Porque eu quero continuar pensando numa pessoa que não quer mais estar comigo. Só que aí é a tal história. A decisão é somente da pessoa. Enquanto a pessoa não tiver a decisão de enxergar que é isso que está acontecendo, que a pessoa não quer mais, então não vai adiantar. Vai continuar fazendo isso. Vai continuar, entendeu? Mandando mensagem através de amiga. Vai ficar mandando CD. Vai ficar... Flor. Vai mandar, de vez em quando, mensagem no WhatsApp. E não percebe que está reforçando a ideia dela. Ó, eu acho que ele é pior que o meu ex-perseguidor. E você não percebe que você está perseguindo. Manda CD. Manda isso. Manda aqui. Manda mensagem. Manda mensagem através de amiga. Manda não sei o que. Estou perseguindo a pessoa. Então, eu estou reforçando nela a ideia que eu não queria que ela tivesse de mim. Faz tudo ao contrário. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. Beijo no coração. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto